Book 2 35 35 No aeroporto No aeroporto Eu quero marcar um voo para Atenas. Eu quero marcar um voo para Atenas. É um voo direto? É um voo direto? Um lugar à janela para não fumadores, por favor. Um lugar à janela para não fumadores, por favor. Eu queria confirmar a minha reserva. Eu queria confirmar a minha reserva. Eu queria anular a minha reserva. Eu queria mudar a minha reserva. Quando é que sai o próximo avião para Roma? Ainda há dois lugares? Não, só temos um lugar disponível. Quando é que aterramos? Quando é que chegamos? Quando é que chegamos? Quando é que há autocarro para o centro da cidade? Quando é que há autocarro para o centro da cidade? Esta é a sua mala? Esta é a sua mala? Esta é a sua bolsa? Esta é a sua bolsa? Esta é a sua bagagem? Esta é a sua bagagem? Quantas malas posso levar? Quantas malas posso levar? 20 quilos. 20 quilos. O quê? Só 20 quilos? O quê? Só 20 quilos?